A chuva se fez presente na primeira noite da Expo Femme 2022, mas não impediu que o público comparecesse no Parque Rovilho Bortoluzzi, em Xancherê. A abertura da 19ª edição da Festa Estadual do Milho ocorreu na noite deste sábado, dia 30 de abril, e contou com a presença de autoridades, entre elas o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. A gente já conhece pessoas daqui, se relaciona, tinha contato com o prefeito, com os prefeitos do prefeito anterior, enfim, temos a sensibilidade e estamos gestando projetos para o município se desenvolver ainda mais. Mas a presença do governo aqui não se dá só com a presença do governador. As estruturas do governo do estado presentes aqui em Xancherê, que representam também o estado, os nossos representantes, primeiro escalão, segundo escalão de governo, instituições, elas trazem o governo para próximo das pessoas e da população. Diferentemente da estrutura que nós extinguímos, as secretarias regionais nós extinguímos, porque elas não cumpriam mais o seu papel. Nós extinguímos na reforma administrativa lá em 2019, e economizamos dinheiro público, que hoje volta para a cidade, e não mais as despesas que nós tínhamos aqui com o pessoal, uma secretaria sem orçamento, sem projetos e sem entregas. Então, essa foi uma decisão de governo acertada que nós tomamos em 2019, com apoio de 100% da Assembleia Legislativa, que aprovou a nossa reforma administrativa. Com essa mudança estrutural que nós fizemos no governo do estado, o governo pode estar ainda mais presente em Xancherê, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, um momento muito importante, veio a chuva aí para celebrar, marcar esse momento importante de uma retomada da nossa economia, e também de uma retomada do encontro, do abraço, do momento festivo, e com a visita do governador e toda a sua equipe, trazendo recursos aí para o nosso município, isso nos dá mais segurança de que Xancherê a cada dia vai crescer ainda mais, vai ser mais próspero e a nossa sociedade pode usufruir de todo esse trabalho, do governo do estado e do governo municipal. A expectativa é a melhor possível, aliás, o sucesso da feira já está garantido, são mais de 250 expositores, teremos muitas atrações na área de entretenimento, gastronomia, na parte cultural, e nesses nove dias nós queremos, acima de tudo, gerar um ambiente favorável que as pessoas voltem a se conectar e para que a gente possa ter dias melhores. A feira reúne expositores de diversos segmentos. A expectativa é de movimentar 50 milhões de reais em negócios nos nove dias do evento. Está até superando as expectativas, como fazia tempo que não tinha feira, acho que todo mundo estava louco para vir para a feira, né? E o movimento, assim, pelo primeiro dia, está superando as expectativas nossas. Está uma maravilha a fêmea, acho que é importante para a Xancherê, para o desenvolvimento de toda a região, porque a Xancherê é uma referência na questão do milho, né? Então está bonito, e convidar quem não veio ainda, que venha para a fêmea e curtir aqui, se informar, buscar novidades, né? No comércio, na indústria, enfim, né? Venha curtir a fêmea, você que é de toda a nossa região, do estado de Santa Catarina, é uma festa estadual, vai ser uma grande festa, e é importante para o desenvolvimento do Xancherê e da região. Nossa, está tudo perfeito, está tudo perfeito, e o povo está vindo, é fila para comprar ingresso, é fila, está muito bom. A Expo Fême deve movimentar toda a região nos próximos dias. A expectativa da Comissão Central Organizadora da Feira é que cerca de 150 mil pessoas passem pelo Parque Rovilho Bortoluzi nos nove dias do evento. Deixo aqui o meu convite super especial, a Expo Fême 2022 já começou, nós estamos na primeira noite, temos mais oito noites de muito sucesso, vem para a Xancherê, vem para a Feira da Inovação. A Expo Fême segue até o dia 8 de maio com grandes atrações. A Expo Fême 2022 já começou a fazer uma festa estadual, vai para a Feira da Inovação. A Expo Fême 2022 já começou a fazer uma festa estadual,